A ação da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim promoveu o encontro de diálogo do Grupo Reflexivo do Centro de Reeducação de Homens. A roda de conversa destacou a Lei Maria da Penha como ferramenta contra a violência doméstica. O trabalho que é feito no CRH, ele visa levar o homem à ressignificação dos valores machistas, né, que estão lá intrínsecos desde a sua formação, a sua criação. Então nós contamos com a equipe multidisciplinar, que são profissionais da área do direito, da área da assistência social e da área psicológica. Nós temos um psicólogo que ele trabalha individualmente todos esses valores que vêm naquele sujeito que teve essa medida deferida, de forma que ele ressignifique isso. Então, além das rodas de conversa, que também fazem parte do fluxograma do equipamento, tem os atendimentos individuais. Para as vítimas de violência. A implantação da Lei Maria da Penha deve considerar a diversidade de situações vivenciadas por mulheres em diferentes territórios e realidades do país. Então, nesse sentido, a Lei Maria da Penha é um importante instrumento, porque ele é um instrumento que dá uma coercibilidade e põe diretrizes que devem ser adotadas e observadas por todos os poderes para afim de refrear essa violência, que é uma violência a um direito humano e um direito fundamental. Além de proteger a mulher enquanto uma pessoa igual e fortalecer um direito também previsto constitucionalmente, que é o direito à igualdade de gênero. Nessa jornada de desconstrução e construção, homens e mulheres se unem para transformar mentalidades e construir um mundo onde a igualdade de gênero prevalece. Homens e mulheres são machistas porque fomos educados e fomos criados em famílias patriarcais, em famílias em que há contextos de violência de gênero, há critérios de masculinidade tóxica que são dinamizados para as outras pessoas da comunidade e da sociedade. Então, falar sobre isso hoje é uma das principais ferramentas. Então, aqui no equipamento, no centro de reeducação, ele vai se ver numa situação de forma que identifique os atos praticados, identifique aqueles atos que são tidos como violência doméstica e familiar e ele é levado a ressignificar. Seja no individual, através do atendimento individual com a equipe multidisciplinar, seja também no coletivo que nós sempre trazemos temas do enfoque jurídico e psicológico de formas alternadas para que ele se veja naquela situação.